Oi gente, o Vida Saudável tá no ar e a gente continua seguindo, claro, todos os protocolos de segurança, seguindo o distanciamento social. 70% aqui da nossa equipe já tá vacinada pelo menos com a primeira dose, mas mesmo assim todas as nossas entrevistas elas seguem sendo realizadas no formato virtual. No programa de hoje a gente vai falar sobre o movimento do Júlio Verde, uma campanha de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Nessa quinta edição a campanha ela traz o seguinte slogan o câncer tá na cara mas às vezes você não vê. Um tema muito pertinente, isso porque muitas vezes a gente acaba negligenciando aquela ruquidão, a afetota é mesmo um nódulo no pescoço e isso eleva e muito as taxas de diagnóstico tardio. É por isso que a gente precisa falar sobre prevenção de câncer de cabeça e pescoço, por isso não sai daí que o Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Bom, então a gente começa o nosso programa de hoje sobre o Júlio Verde apresentando uma história com um final feliz. Você vai conhecer a história de Roberto Quintiliano, ele que há mais de 20 anos perdeu a voz, mas olha, conseguiu dar a volta por cima. Há 24 anos atrás ele perdeu a voz. Desde então teve que reaprender a fazer muita coisa, inclusive novamente a falar. Para estar aqui com a gente a gente convidou Roberto Quintiliano, que está lá na cidade de Santa Cruz, aqui no interior do nosso estado, para conversar um pouco com a gente, com essa nova voz que não vem mais ali das cordas vocais, mas vem do esôfago, não é isso mesmo? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo, viu, ao nosso programa. Muito obrigado. Eu é que agradeço a atenção de vocês. Roberto, vamos começar falando do momento do diagnóstico. Eu tinha 30 anos na época, foi de um cigarro, mãe fumando e ingerindo bebida alcoólatra, aí agravou. Mas aí não procurei o médico, né? Muita informações, pouca informações, só precisava mais em trabalhar. Comecei a ficar rouco e fui agravando e eu, por falta de conhecimento, na época, por falta de informação. Isso fui se agravando há um ano, mais de um ano, como foi por dois anos. Eu já, eu já chegava há um ponto de ficar cansado, com caroço na garganta. Começou a ficar do lado externo, comecei a baixar o hospital quase toda semana. Aí foi aumentando a gravar o hospital. Tirei um ponto de não falar mais nada. Aí procurei a clínica, fiz o exame. E na época, o médico constatou um câncer de barulho. Minhas cordas vocais foi um abalo muito grande para mim, uma pessoa nova. De 30 anos, perdi totalmente a voz. Graças a Deus, pelo menos eu tenho essa técnica de comunicar um pouco, para não ficar totalmente sem voz. Como é que foi o processo de reabilitação? Na época, tinha essa fona lua, como eu falei, a fona viola. Eu me deslocava de Santa Cruz, 119 quilômetros. Toda semana, lá para a liga, para adaptar a essa nova voz. Eu ia, até ficava até chateada, porque é um esforço grande para o paciente. Eu senti muito incômodo para me adaptar a essa nova técnica, que é engolir o ar. E tipo, produzir a voz. Que atividade você realizou nesse período para ter essa autonomia que você tem hoje para falar com a gente? Eu acredito que sem o meu pequeno comércio, eu tenho uma maçonaria, trabalho com móveis projetados. Aí eu de tanto atender um com pressão, outros não compreendem. Aí eu fui, sem vergonha mesmo, enfrentei esse tipo de voz. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é possível, mesmo você sem as suas cordas locais, você ainda assim consegue. Eu não tenho nenhum aparelho, essa técnica é criada do esômodo. Eu pego o ar, tem burro, caí, produzo essa voz. E aí nesse processo você também voltou para o seu trabalho, voltou a fazer as suas atividades normalmente, parece que começou também a alçar novos voos. É isso mesmo, Roberta? Você está na faculdade agora, meu amigo? Estou com duas faculdade. Estou fazendo licenciatura de física e gestão ambiental. Ocupar, né, a minha meta é realizar uma coisa que eu deixei há 37 anos. Parar, sair estudar. Então eu decidi enfrentar. E já estou na metade de cada uma. Ô, Roberto, nessa pandemia você teve que tomar algum cuidado especial, né, já que você passou por uma tracastomia e a gente sabe que a Covid, ela é um vírus que se propaga pelo ar. Os seus médicos, né, as pessoas que acompanham você, eles tiveram alguma observação com relação ao coronavírus? Muito cuidado, porque nós não estamos usados. Nós temos o pulmão aberto, praticamente calvado, não existe nenhum filtro, não proteção. Aí é mais, é mais que o cuidado é maior. Eu queria que você deixasse uma mensagem de que as pessoas, para que as pessoas, elas tenham esse cuidado, que se observem mais, que levem em conta aí a saúde, né, do próprio corpo. Então eu quero deixar, meus colegas, que perderam a voz agora, do futuro, que não sabem, lute e persista nos seus sonhos e chega lá. É só ter, é só ter, puxa de vontade, se der lá com Deus. É o principal pinar de qualquer ser humano. É a criança, é o Supremo Maior, que é Deus. Não sai daí, que daqui a pouquinho o Vida Saudável está de volta, viu? Bom, agora você vai acompanhar uma entrevista com a fonoaudióloga Maria Alice Cavalcante. Ela vai explicar pra gente como funciona o tratamento de reabilitação desses pacientes que passaram por um câncer de cabeça e pescoço. Ainda falando sobre a campanha do Júlio Verde, chegou a hora da gente entrevistar uma profissional, né, uma das profissionais que é responsável pela reabilitação desses pacientes que passaram por algum tipo de tratamento, né, mais invasivo que um câncer na cabeça e no pescoço. Doutora Maria Alice Cavalcante, ela que é fonoaudióloga. Tudo bom com você, doutora Maria? Tudo bem, Luísa? Prazer em estar aqui e agradecer o convite de toda a equipe. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Doutora Maria, como é que funciona na prática essa reabilitação? Como a gente viu, por exemplo, o Roberto, né, que hoje tem essa voz esofágica, que tudo isso é possível graças, né, às técnicas que vocês conseguem passar para os pacientes. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar junto, psicólogo principalmente, agente social, para que esse paciente, que muitas vezes é um paciente, como o senhor Roberto mesmo falou, que vinha do interior para cá para treinar a voz, se ele não tiver apoio das suas secretarias de saúde, ele não consegue chegar a um centro especializado para fazer sua reabilitação. E precisa toda uma equipe, um dentista, o psicólogo, agente social, o enfermeiro, toda uma equipe para estar cuidando e estar dando suporte a esse paciente, para que ele consiga ser reabilitado. O diagnóstico tardio, ele é muito comum nesse tipo de câncer, né, de cabeça e pescoço. Existe uma porcentagem desses pacientes que têm sequelas mais graves, né, que vão precisar necessariamente de uma reabilitação vocal? Ainda chegam muitos pacientes ainda em estado bem avançado. Então, assim, de 10 pacientes que estão fazendo diagnóstico, 4, 3, 4 chegam ainda em estado avançado. Por isso a importância da campanha, para a gente alertar contra os sinais e os sintomas, para que cada vez mais precocemente a gente consiga chegar, o paciente consiga chegar a um profissional para que seja diagnosticado. Porque se o seu Roberto tivesse sido diagnosticado de início, né, como ele falou, ele tinha uma roquidão, mas ele foi deixando aquela roquidão para lá, para lá, até que ele começou com a falta de ar e precisou ser operado. Quando foram avaliar, já era um tumor imenso, e aí precisou retirar e não teve como poupar a estrutura. Todo mundo pode se reabilitar? Todo mundo que passou por uma perda, né, de algum elemento, ele consegue fazer a reabilitação vocal? A maioria sim, mas existe também alguns pacientes que são, não conseguem. Então, assim, esse caso do seu Roberto, a 30% da literatura mostra que apenas 30% dos pacientes conseguem ter esse tipo de voz. Os outros 70%, eles estão distribuídos entre a laringe eletrônica, que é aquele aparelhinho que bota aqui debaixo do pescoço, e a prótese focal, que é a que aperta. Que é uma prótese de silicone que coloca fazendo cirurgia, e aí o paciente pode estar falando, tampa o aparelhinho e fala, tampa o aparelhinho e fala. Se o Roberto, ele fala tão bem que todo mundo pensa que ele fala através de algum aparelho, e não é. É uma voz esofágica, voz produzida pelo esôfago. Mas isso não é a regra, ele é uma das exceções. Mas, infelizmente, hoje, a gente vê que nem todo mundo é igual ao seu Roberto. O seu Roberto tem uma estrutura familiar que deu muito apoio a ele, que é outra coisa que é importante. Precisa ter uma equipe de apoio e precisa ter um apoio familiar. A gente vê aqueles pacientes que são bem reabilitados, que conseguem desenvolver a voz, que foi o caso dele. 50% é a questão familiar. O paciente tem um suporte familiar, ele consegue ser reabilitado. Não adianta eu dar uma laranja eletrônica para o paciente, se ele não vai ter com quem conversar em casa, se quando ele vai usar o aparelho, a mulher vai dizer assim, homem, pare, 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 que eu não... É muito feio essa sua voz, não fala, parece com a voz de um robô, então, que a gente teme muito, é porque existe muitos desses pacientes em casa que não estão sendo reabilitados, né? Muitas vezes a filha diz assim, papai, o senhor vai ficar em casa mesmo que eu não vou sair daqui para Natal para o senhor treinar a voz. Como se a voz fosse uma coisa menos importante, por quê? Porque na hora que ele faz o movimento com a mão e tudo, o familiar está entendendo, então, para ele está bom, né? Mas para o paciente, não. A gente imagina a gente, quando está com a gripe, ficando rouca, a gente já fica agoniado e imagina a pessoa sem voz. Então, muitas vezes, aquele paciente, ele desiste de treinar e desiste até da própria vida. Hoje, com a telemedicina, esses atendimentos, eles são possíveis de acontecer à distância? É, é possível, sim. A gente consegue. De preferência, precisa ser pessoalmente, porque a gente precisa, muitas vezes, manusear, trateostomia, trateostomia, a gente precisa orientar o ponto onde vai colocar, porque às vezes a gente... Ah, não, eu compro a laringe e não vou nem para fundo, mas ele não consegue, porque a gente precisa fazer exercícios na fala, porque a voz é uma coisa e a fala é outra, né? Então, o paciente, muitas vezes, por exemplo, que perde a língua, ele tem a voz, mas ele não tem a língua para articular os sons. Então, ele pode até emitir um som, mas ele não vai ter a língua particular. O laringe ectomizado total é o contrário, ele tem a língua particular, mas ele não vai ter o som da voz, ele não vai ter aquela caixinha da voz. Então, ele tem toda a... A gente precisa trabalhar toda essa articulação para que ele possa, na hora que for falar na laringe eletrônica, ele tenha uma boa articulação e articule bem para as pessoas puderem entender, porque não é só botar o aparelho. Às vezes, o paciente pensa que acha que... Ah, só eu botar o aparelho, a voz já vai sair. Não, não vai sair voz de dentro do aparelhinho. Às vezes, eles pensam que é assim. Precisa de todo um treinamento para que eles possam usar o aparelho também. Fala para a gente a importância da nossa voz, já que você tocou nesse assunto e que pouca gente se importa com a reabilitação, né? No momento em que acontece a retirada de algum elemento. É importante que a gente tenha sempre em mente que a voz da gente é a nossa identidade, né? Quando você liga para uma pessoa, a pessoa... Oi, Luísa, como vai? Tudo bem? Já sabe que é você. Mesmo antes de você iniciar uma conversa. Então, é muito importante. É uma coisa que é muito importante e que hoje, infelizmente, as pessoas ainda não dão tanta importância à voz. Então, uma rouquidão que passa de mais de 15 dias, ela precisa ser investigada, sim. Não é bonito uma voz rouca. Doutora Maria Alice, como é a realidade hoje aqui no nosso estado com relação ao tratamento dessas pessoas, como você colocou bem, que moram no interior do estado, que precisam de um auxílio do estado, né? As políticas públicas, elas funcionam quando o assunto é reabilitação de voz, é o tratamento desses pacientes? Hoje a gente está tendo muita dificuldade, né? Algum tempo atrás, isso era bem mais difícil. Hoje os pacientes já conseguem ter alguns aparelhos que possam estar fazendo, que estão nos ajudando nessa técnica de reabilitação. Eu participo de uma associação, que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, que tem sede em Florianópolis. E a presidente da associação, ela é uma lanjectomizada total, assim como o Sr. Roberto. E assim, pelas dificuldades que ela tinha de ser reabilitada, de profissionais, de isso e tudo, e ela criou essa associação para poder ajudar os pacientes de todo o Brasil. E a gente tem lutado muito para que faça valer os direitos deles, porque, por lei, eles são deficientes da fala, então eles têm direito como qualquer deficiente. A maioria deles não tem esse conhecimento de que eles são deficientes. Então, hoje, na tabela do SUS, existe a laringe eletrônica, existe a prótese vocal, mas a gente precisa que algumas políticas públicas sejam realizadas para que os aparelhos saiam do papel para o paciente. Porque está lá tudo bonitinho no SUS, mas na hora que o paciente precisa, é toda aquela burocracia. Tem alguma rede social, doutora Maria Alice Favalcante, que a gente possa entrar em contato com você, se o pessoal quiser tirar mais dúvidas? No Instagram, a gente tem arroba GalRioGrandeDoNorte e também pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é malicecavalcante, cavalcante com i. E lá a gente vai estar passando qualquer orientação, qualquer cuidador, algum familiar que queira saber mais informações sobre esses aparelhos e como é que a gente faz. A gente faz todo um atendimento voluntário, é tudo gratuito. E por isso que a gente precisa de mais ainda de um apoio da sociedade, dos gestores, dos políticos, para que a gente possa estar ajudando cada vez mais esses pacientes. O Vida Saudável não terminou ainda, fica por aqui que daqui a pouquinho a gente está de volta. A cada quatro novos casos, três já chegam em estágio avançado da doença, o que resulta em 50% de óbito dessa população. Você acompanha agora uma entrevista com o cirurgião de cabeça e pescoço, Luiz Eduardo Barbari. Essa é a quinta edição do Júlio Verde, uma campanha da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, em parceria com a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Para falar sobre esse assunto e a gente desmistificar muita coisa que existe a respeito do câncer de cabeça e pescoço, a gente convidou o doutor Luiz Eduardo Barbalho. Tudo bom com você, doutor Luiz? Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e aproveitar esse canal que tem uma influência bastante interessante em divulgar informações para a gente fazer um assunto tão importante. E esse ano o tema escolhido foi o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Por que foi escolhido esse slogan, doutor Eduardo? Porque muitas vezes as pessoas têm pequenas alterações, sintomas que são um prenúncio bem inicial de que algo de ruim não está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma afta na boca que a princípio é um problema muito simples, mas que ela não cicatriza depois de algum tempo. Por exemplo, uma ferida na boca, na língua, no lábio, por mais de 30, 60 dias é um problema. Uma rouquidão crônica que não se resolve com o uso dos remédios convencionais para uma coisa de garganta, né? Então, assim, está muito na cara, mas às vezes a gente não dá valor. Especialmente em pessoas que são fumantes. Porque a gente sabe que os fumantes, eles têm uma maior probabilidade de desenvolver essas doenças do que os que não fumam ou os que não ingerem muita bebida alcoólica. E uma outra informação importante são nódulos que muitas vezes aparecem nessa região do pescoço e de maneira insidiosa, lenta, vão crescendo e associada a outros sintomas também são sinais de que algo de anormal está acontecendo. E que quando diagnosticados inicialmente podem ter a diferença entre a vida e a morte. Chamar até a atenção também para até algumas razões de pele, algumas feridas na pele, que muitas vezes são relacionadas a tipos de cânceres de pele agressivos. Por exemplo, aquele sinal escuro que está ali na área de uma disposição, que sangra, que fere. Então, com isso a pessoa tem que procurar um clínico, não necessariamente um especialista, mas em busca de um dermatologista ou um clínico geral em uma unidade básica de saúde. É a mesma coisa em relação à boca. Veja, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é treinar e capacitar um dentista, é um clínico geral que está na unidade básica de saúde, para que quando o paciente chega lá, olha, eu estou com uma ferida aqui na boca, aqui eu estou mastigando, não está melhorando. Às vezes até uma má oclusão dentária, o dente fica causando algum atrito lá na língua e a pessoa pode até nem ser fumante. Mas aquilo vai desencadear, desenvolver uma inflamação crônica e isso pode gerar um câncer. A mesma coisa em relação à roquidão. Veja, eu estou falando aqui em pessoas que fazem uso abusivo de álcool e fumo, mas tem professores, tem cantores, locutores, pessoas que fazem uso da voz e que têm roquidão crônica. Essas pessoas devem regularmente, volta ao que você colocou, pelo menos anualmente, fazer uma revisão, um check-up. Então vai lá, dá uma olhada na garganta, na boca, não custa nada, né? A cada ano, 40 mil novos casos são registrados no Brasil. Vamos falar dos mais comuns com relação ao câncer de cabeça e pescoço, porque é uma região muito ampla, mesmo que você quer cabeça e pescoço, mas não. Tem muita coisa aqui envolvida. Eu queria que você colocasse aqui para a gente quais são os tipos mais comuns. Vamos começar pelo número que você colocou. Isso é esperado realmente para o BN, 20, 21, 22, até por conta do atraso de diagnóstico que aconteceu por conta da pandemia. Mas vamos lá. Então, a face, essa área da face, em relação à pele, é a área de maior exposição ao sol, no ser humano. 80% dos cânceres que ocorrem nessa área, eles vão acontecer na face, e aí a gente, é o principal, aliás, é o número 1 no país. Então, pele, cavidade oral, boca, eu já citei a língua, lábio, bochecha, garganta, laringe, que são as cordas vocais, e também a tireoide, especialmente nas mulheres. Mas aí, a tireoide tem uma particularidade diferente. Ela é mais detectada em exames de ultrassonografia, e a grande maioria é benigno. Mas os cânceres, que eu chamaria atenção, que causam impacto, que são um problema de saúde pública, é o câncer de pele, de boca, garganta e cordas vocais, laringe. Porque esses, quando eles são avançados, eles vão destruir o ser humano, a sua família, mutilam. Imagina uma pessoa, assim, parte do nariz, da língua, perde a corda vocal, né? Isso gera um custo, para a saúde pública, da pública enorme, e o contrário é quando você detecta precocemente. Imagina uma pessoa que vai ao posto de saúde, se você tem uma gestão sanitária, que treina um dentista que está lá, fazer uma biópsia. O que é uma biópsia? É anestesia local, retira um fragmento, e manda para o laboratório. Veja, quão é simples isso aí. Você vai pegar uma coisa inicial, que é curável, no estágio inicial. O contrário, quando ele já chega com a demoração enorme, com perda de parte do seu trato digestivo, vai ter que usar sonda, vai ter que usar tubo para respirar, são extremos. E há uma taxa muito alta desse diagnóstico tardio, né, doutor? Por que isso acontece? E vamos falar de taxa de cura, uma vez que ele é detectado de forma precoce? Infelizmente, existem dois problemas. O primeiro é o problema cultural. Por mais que a gente fale, e é por isso que a gente está aqui nessa campanha assistindo, mas existe inicialmente uma negação. A pessoa teme. É normal, isso é do ser humano. Então, inicialmente, a pessoa procura e tende a esconder uma ferida na boca, independente da classe social. Independente. Uma ferida na boca, ou uma rocuidão que não melhora, fica ali, tomando remédio, isso é um ponto. O outro é a dificuldade de acesso. E aí, naturalmente, as pessoas que têm uma maior dificuldade financeira de chegar a um estabelecimento de saúde, sofrem com isso, né? A gente tem que mudar isso. Uma pessoa que tem um tumor avançado de boca ou garganta, ela tem só 10% de chance de sobreviver em cinco anos. Agora, veja, se ele chega em um estágio de câncer de laringe, de corda vocal, ele é curável. Eu tenho pacientes que a gente tratou aqui na Liga contra o Câncer, que são avós. Eles tiveram câncer na fase inicial da sua vida, casaram, tiveram filhos, estão aí bem. Tem o seu problema lá, suas dificuldades, limitações funcionais, mas estão bem. Mas o que fez diferença foi o diagnóstico inicial. Doutor, além do fumo e do abuso de bebida alcoólica, existem outros fatores de risco? Ou são essas duas, esses dois maus hábitos que vão determinar o aparecimento do câncer de cabeça e pescoço? Esses são os principais. Vamos colocar isso até entre 80%. Mas existe também, e é uma coisa que tem aparecido muito nos novos artigos e publicações, que são as infecções pelo HPV, o papiloma vírus humano, que é tão dito, que é tão difundido hoje. Veja, o Ministério já tem as campanhas de imunização para sexo masculino e feminino em adolescente para prevenir isso. Isso é causado pelo sexo sem proteção. Existe realmente, infelizmente, uma faixa maior de acometimento de pessoas mais jovens, independente da classe social, por câncer de garganta e boca devido à infecção por esse vírus, o HPV ou o papiloma vírus humano. Então, para terminar, doutor Luiz, eu queria que você deixasse aqui um recado para todo mundo que está acompanhando a gente, que esteja na situação de recuperação de tratamento, que não deixe de ir ao médico, e que faça sempre essa auto-observação, que tem esse autocuidado para que a gente evite o diagnóstico tardinho. Então, se você tem uma ferida na face que sangra, que mudou de cor, aquele sinal escuro, preto, tem que procurar a unidade de saúde. Ele tem que ser operado. Se você tem uma ruquidão que não melhora, feridas na boca, algumas alterações dentárias, como amolecimento dentário, sangramento, aparecimento de caroços, nódulos nessa região, vá à unidade básica. Ao chegar lá, invariavelmente, haverá um sistema de referência para um serviço especializado, onde haverá um atendimento com certeza sem demora. Hoje, a gente prioriza, inclusive, as triagens online para dar celeridade, porque a gente sabe que presencialmente está difícil. quanto mais informações nós tivermos, não haverá prejuízo à saúde da pessoa. Bom, gente, então é isso. Obrigada pela companhia. A gente ressalta novamente a necessidade de você continuar usando a máscara, tomando todos os cuidados para evitar a contaminação do coronavírus. E se chegou à sua idade, se chegou aí a sua vez, corra para se vacinar, tá certo? Dúvidas, críticas, fala com a gente lá no Instagram, que é o Vida Saudável TVAL ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o Vem cá Luísa, tá bom? Até a próxima semana. Tchau! Tchau! Tchau!